É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área aí, muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu trabalho e compram as minhas apostilas aí, as minhas videoaulas através da minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br E lá tem cavaquinho, violão, banjo, guitarra, contrabaixo e acessórios, hein? Agradeço a todos vocês aí do Brasil inteiro que estão comprando os meus materiais, muito obrigado. E tô falando hoje aí da minha apostila que eu vou estar lançando, apostila com 70 músicas pra você tocar. E essas músicas vão estar cifradas, beleza galera? Músicas todas totalmente cifradas na partitura. Como seriam essas músicas cifradas na partitura? É as músicas cifradas que não contenham a letra, beleza? É igual o pessoal tá gravando no estúdio, o pessoal olha compasso por compasso. Se você não sabe o que é compasso, ritornello, as partes de trecho de repetição, vou tá mostrando pra vocês aí como funciona, beleza? É só você comprar o meu material que vai valer a pena. Você vai conseguir tocar uma música inteira acompanhando somente o trecho, mais ou menos uns 10 compassos, beleza? Na música inteira, beleza? E você comprando essa apostila, você vai concorrer a um cavaquinho também. Você concorre a um cavaquinho, galera, beleza? Qualquer dúvida que tiver, é só mandar e-mail pra mim, emersonbrasa, arroba gmail.com, beleza? 70 músicas cifradas em partitura. Valeu, muito obrigado.